Por falta de opção, eu acho que eu fui obrigada a aprender a fazer muitas coisas. No meio disso, eu conheci muitas pessoas que me ensinaram a ser cabeleireira, me ensinaram a fazer artesanato, me ensinaram a cozinhar. Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, consegui ir lá trabalhar com a área que eu faço hoje em dia, que é costura. E disso, resolvi guardar dinheiro, foi quando eu conseguia formar hoje quem é Mel. Então, por guardar dinheiro, eu tive espaço para abrir oportunidade para fazer o meu negócio. Que hoje em dia é a área de salão, é a área de costura e é a área de bronzeamento que eu estou abrindo agora. La Casa da Beleza. Por que La Casa da Beleza? Porque é uma casa que fornece beleza, tanto nas costuras, tanto no cabelo, tanto na manicure, podologia. Só que aí eu montei o salão, estava indo super bem. Infelizmente veio a pandemia e eu não tinha o que fazer. Eu era obrigada a fechar o salão. Minha amiga me deu uma máquina de costura. Como eu vi que eu tinha tempo, eu comecei a fazer máscara de doações. Eu vi que máscara ainda poderia acrescentar algo a mais. Corri para o lado do calcinha trans. E eu comecei a olhar o que era mais difícil de encontrar e o que era fácil de fazer. Eu vi que eu tenho sol até duas horas da tarde. E eu vejo muito que as pessoas gostam de fazer bronzeamento e eu tenho esse espaço. Eu só aderi. Dentro de casa tem muitas formas da gente ganhar dinheiro. Então eu comecei a imaginar, se tem dificuldade de você encontrar algo que você quer fazer, se eu tenho a oportunidade de oferecer isso, então eu vou aprender isso para te oferecer. Música